É, ele já tá na ajuda, né? Ufa! Comecei a live, hein? Live pela Boiá Pela Boiá, hein? Cê não tá na ajuda, não? Pela Boiá e pelo Youtube Elite FF Eu já vou chamar ele aqui, já chamei já Ô, mano, tô podendo jogar Tô fazendo um bagulho aqui, né? Vou chamar ele já, eu vou te chamar aqui Cadê? 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 Gabriel, Gabriel Gabriel, Gabriel Oxê, é o teu amigo, Gabriel de amigo O que aconteceu? Chamei, Gabriel Apareceu? Isso, eu vou lá na live já Só pode entrar depois de 24 horas Gente, fica só nesses dois Mais dois tá duas aqui Muita, muita, muita Muita, muita 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 Ô, Gabriel Não, deixa eu no último, né? Vamos entrar no... do Dereck, na live do Dereck? Primeiro, foi primeiro Ou eu vou entrar no grupo do... do grupo do Dereck? Primeiro Chama, Dereck Chama, Dereck Chama, Dereck Chama, Gabriel também Chama, Gabriel também Ô, Davi, se diz, coloca só um dois, enquanto o seu Fábio, que eu não adoro Davi, aqui pra falar Davi, aqui pra falar Dereck Chamei Chamei Aê Voltei Você Vóra Pra vizinho Ninguém vai entrar, velho. Domingo ninguém entra. Ó, dois. Ninguém vai entrar, não. Domingo é fraco. É o Gabriel. Pela boiada também já tem cara falando, já. O Dê, o que colocou? Você queria? Vou só dar ele. Eu vou criar uma sala. Não, não queria agora, não. Tem duas pessoas só online. Você vai colocar o Gabriel também com o vice-líder? Ou não? Oxe, como assim eu comprei? Ah, deixa lá atrás. Só se for. Ah, prejava. Os caras aqui, os caras aqui. Subido, subido. Tudo subido. Tudo lá em cima. Aí, aí, eu tenho um aí, Gabriel. Aí, aí, eu. Chegaram. Tomou, favor, não. Sem gritar, tá? Não quero não. Decapa nenhum. Um tiro aí dentro. Cadê, cadê, cadê? Gabriel, ele é seu. Aqui, eu tiro aqui. Tá, eu tenho um. Aqui, o último aqui, ó. Aqui, eu tô. Aqui, eu tô. Aqui, eu tô. Flipa aí na live, tá? Não, não. Tá um tiro daqui. Eu tenho peixe. Boa. Ai, ai, ai. Ai, que negócio. Salva. Salva. Tá comando. Vai, vai, vai. Cadê? 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 Eu esqueci de tirar. Esqueci de colocar. Ah, não, eu tô dada. Se alguém muta aí, pelo menos, eu não sou. Eu tô dada. É, só eu. Eu já fui no lugar. Eu tô também. Eu tô se escutando. Eu vou te cair. É, escuta pelo meu celular. Não, eu tô dada. Isso, mandou uma revelação. Um bobo e um pai. Pera ali. Detei eu. Capa nenhum. Ah, eu não quero grudar. Mano, a minha grudar, a minha grudar. Ai, tem um capa. Eu não quero grudar, mano. Aqui, eu não quero grudar. Tem um capa do cara aqui comigo. Sim, sim. Tem cara aqui, tudo só. Tá com problema. Tá entrando. Tudo comigo, amigo. Tá com problema. Esse é um. Bora, eu não tenho uma conta da guilda. Bom. Uma conta da guilda. E aí, já. Bora. Depois desse. Ah, eu vou falar de dar uma conta pro Gabriel. Que? Dá uma conta. Eu já tenho uma conta. Uma conta da guilda. E aí, ela entra na conta rara. Tem uma coisinha rara. Tem uma coisinha rara. Tem uma cabrinha azul. Daquela, do Jesse. Aqui não é o moderno. As coisinhas de mania, se ele quiser. Tá. Muita, delas. Três na live. Insana. Muita, insana. Eita. Quase. Quase. Não, não. Não, não. Gabriel, mudou. Não, não. Ai, eu tô rindo. Nossa, quase que eu morro agora. Agora, Gabriel. Mara, mira. Não grudou. Todo mundo viu. Olha lá, ó. Tá. Gabriel, não grudou não. Tô, 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 tô. Tô, dois caras aqui. Puxa, puxa todo mundo. Vai, você fala. Acaba o DTI. Trilhões nenhum. Agora, agora, agora. Tinha a lock já. Vai salvar. Matei. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Muito miado. Gabriel. Você já vê, você já vê. Gabriel, não fala nada. Eu já não volta. Ah, não tem como subir por aqui. Eu me ferrei. Cadê? Cadê, Gabriel? Cadê? Ah, eu não tem como subir aqui. Mano, cadê? Achei, achei. Cai. Tô correndo. Tá aqui. Cai, ó. Ah, eu deitei. Um. Ajuda aqui. Gabriel, matou já. Não, não. Ah, velho. Tô bugando. Vai, Gabriel. Cuidado, Gabriel. Para aqui. Nossa, tá. Então, desculpa aí, Derick. Vai, eu tenho que matar. Porque eu tava sem kill. Vai sem kill. Se eu papei uma na minha na outra. Eu tava falando que eu papei uma. Não, não, não. Agora eu vou dar chupa. Ah, falou. Olha lá, ele para de falar. Mirou. Eu subi. Ele para todo mundo subir. Ah, velho. Eu paro com isso. Não vi aqui. Tô de brincadeira. Ah, eu que dropei, eu acho. Fui eu. E eu gostei. Eu comprei outro. Você droppou três? Aham. Não me falou nada. Eu gosto de burro. Se o cara botar a cara ali, você só pode... Eita, bici. Eu vou dar um. Dá para um pouquinho. O cara é lá. O cara é lá em cima. Gel. Eu só valeram. Eu só valeram. Aquele ali. Não. Isso é pra ele. O que tem um? Só peitão. Bota já em cima. Bota a gel pra cima, Otávio. Vem, Davi. Davi, bota a cara não, Davi. Bota a cara não, Davi. Todo mundo caiu. Já vai aí pra salvar nós. Salve eu aqui, ó. Eu vou morrer. Cadê você? Do seu lado. Do seu lado. Ah, morreu. Já clipe aí. Nossa, o cara não salvou lá. O cara não salvou o amigo dele. Caramba, os caras são bem. Dois, dois, dois. Dois, 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 dois. Dois, 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 dois. Valei. Caramba, ele tá muito rápido, hein. Olha lá, que eu tô te dando aqui. Dois, três. Dois, quatro. Isso. Olha a menininha, a menininha passou aí. Mano a menininha. Mano a menininha, bota o meu rap. Lama, calma. Ah, vai ver se bem o mesmo dele que é pra errada? Aí, ó. Calma, né? Quer ver que não contou, tá? Quer ver que não contou? Peraí. Não contou. Não, tá. Eu não desculpí de você. Eu sempre tiro. Ah, velho. Puxei a deserto sem querer. Não. Olha a vida dela. Oito. Eu puxei a deserto sem querer. Pra tomar seu galo. Galo, se for errado. Tem um galzinho. Nossa, a bocheia é deserto, velho. Só um galzinho, se ela tá tomando. Você viu? Eu puxei a derrota sem querer. Caramba. Deve ter mais dano do que eu, mas eu matei seis. Só ver, o coração que é meu gol. Vai matar, não é meu Deus? É. Gabriel, ontem eu tava jogando, ganhando as partidas. Ganhando várias e perdendo as partidas. Ah, faz isso não. Tá dentro dele. Bota gel. Vai, eu vou proteger, eu vou proteger. Salva, clica, Gabriel. Oxe, oxe, oxe. Clica, Gabriel. Tô tomando bala, velho. Oxe, que isso. Já, Davi, já, Davi. Boa, salva. Boa. Ah, para de mentira. Olha onde eu tô, Gabriel. Ah, tá nas costas, Davi. Tem cara nas costas. Ah, só que o primeiro solteiro, eu devolvando lá, o cara que ele falou, morreu. Alok? Boa, Davi, confio. Nossa, eu não confio, não. Desconfio. Agora eu confio, o Hello aqui. Por que eu falei errado? Deixa eu falar. Oxe, o Deke falou que não pode falar? Eu falei, mentioso. Nossa, eu vou diminuir um P40 agora, filho. Ah, eu falei isso, eu comprei um P40. Mas eu tô falando. Não, deixa que eu vou de P40, que eu vou arregaçar aí os capas dele. É, um pouquinho só. Nossa, não, não aconteceu. Começou. Tudo aqui, full aqui, full aqui. Nossa, ele abriu, caiu. Vê que bocão. Dois capas, trilhóis em um. Trilhóis em outro, clipe aí, ó. Tá lá, tá live. Tá salvando. Tá salvando. Tá salvando. Salvou. Deite mais esse. Muito meia do outro. Quase deitei esse. Deitei outro. Quase deitei, eu só vou levando. 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 Ninguém me salva. Ah, Davi. Nossa, muito tranquilo. Salva aqui. Boa, Gabriel. Já pra baixo, Gabriel. Já pra baixo. Boa. Ninguém me salvou. Salva. Gabriel não salva, velho. Gabriel tava do meu lado. Ó o cara vindo aqui. Ah, velho. O cara aí, Davi, nas suas costas, Davi. Tá sem arma. Ah, tá sem arma não. Tá de 40. Para de mentira. Vai o último. Quer ver? Falei que a gente ainda... Falei que a gente ainda ia perder de virada. Olha a minha live, velho. Olha o handicap que eu dei. Olha o meu dano. 3 mil. Nossa, de virada a gente vai perder, velho. Tá vindo junto comigo. Vamo nós dois ruxar. Vamo ruxar. Ixi, Davi. Eu não sabia. Eu posso comprar um fogo mesmo. Sério? Ah, nem eu comprei fogo mesmo. Eu comprei essa já. Vamo ruxar. Vamo ruxar junto nós quatro. Bora. Deve estar ocupado. Vamo por cima não. Vamo por cima não. Os caras tão aí, ó. Os caras já tão aí já. Peguei o link ativado aqui. Boa, Gabriel. Deitou um. Calma, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Eu aqui comigo, tu. Deitei um. Quase, deitei outro. Deitei outro. Tá aí, Davi. Meado. Puxei nela. Subiu ela aqui. Que viu? Ela subiu. Sumiu. Cadê? Caramba, cadê ela? Ganhamos, filho. Não, não, ela puxou a bola. Calma quem? Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Nossa. A marido. A truqueira é muito parada. Bora, amor, velho. Ninguém me salve. Aonde ela? Está aqui, está embaixo ali. Aqui, olha. Nossa, meu filho, que menina essa. Ah, Gabriel. Só vai, mãe. Só vai. Está aí, deve estar matando. Vai dentro. Mentira. 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 Mentira, mentira. Rolando o kit, rolando o kit. Rolando o kit, rolando o kit. Nossa, todo mundo... Ela parou de rolar. Cadê ela? Está aí, está aí. Atrás do... O... O... Calma. Tem que pegar a visão. Perdeu não. Dois. Ela está... Entendi. Eu não, está aí. Ela está aí. Está aí. Bora, você me lhe para a p... hein. Eu vou... 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 Eliminada. Nossa, gente, quase que a gente perde, hein? Ai, uma estrelinha pro ouro, platina Pro ouro? Platina, nossa, velho Deve pra um vega Também, se eu não puder, que eu não sou Deu uma boa sorte No broapelão Bora puxar roupa Roupa do canal Oh, por aqui é o canal da Guilda Eu não, por aqui Eu não preciso, não Eu posto os vídeos da Guilda Eu não preciso, não E aí? É nóis Eu? Não, ele saiu só do grupo mesmo Dá pra ele pedir Dá pra ele pedir pra se juntar Só pra der macaco Só pra der macaco Oi? Se eu... não, não tem não Nada A única coisa que eu tenho Só, a única coisa que eu tenho Roupa de bote? Beleza Desculpa Se inscreva no canal. 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 E... 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 morreu respeitava o jogo a minha intenção aqui é pronta quer que eu peguei quer que eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei eu peguei e que eu peguei eu não peguei eu peguei eu peguei eu quero colete não peguei ali ali Gabriel que solta a ideia não acho que eu não vi eu não vi eu não vi caramba que mentira que mentira que mentira o o o o o o o Posso jogar com você? Pode sim, Miguel. Pera aí, Otávio. E daí? É pra ficar cansado. Toda vez eu falo isso, o cara não escuta, velho. Nossa, que capão eu dei naquela que eu olhei do... Vai, finaliza, Gabriel. Ou não, também não dá. Também não dá. Que roupa é bonita. Poxa, não apareceu aqui não, o que o Gabriel falou. Agora, agarra pra ti. Tá na boiada, já falei. Mano, eu gostei desse cara aí, velho. Deu capô. Capê, velho. Mano, bora jogar com o mundo do mundo aí. Não eles conseguem amassar. Ah, tô achando fora, velho. Todo mundo subiu? Tá, tem coletor? Sticker? Sticker é o seu nome? Não, mas que frio. Mão chanel dele, né? Mão chanel desses caras. Ó, o cara nem olhou minha roupa dessa vez, esse cara. O cara nem ligou pra roupa. Bora aí, dá. Ih, esse cara, ele tudo tão bonitinho. Ah, o Derek tá bonitinho? Ah, o que você tá indo? Mirando gruda. Nossa. Finalizar um ali, não sei de quem que é. Esse cara do Gabriel. Doído. Caramba, velho. Que desculpa, que desculpa. Que desculpa, que desculpa. Que desculpa. Litei. Tem mesmo aqui, ó. Precisa jogar bem, o cara falou. Ele ligou pra roupa. Certo. Capão, já foi? Vai salvar ninguém não, meu filho. Tu ainda vi. Pra salvar. Cara aqui. Baita. Ah, morreu pro gás. Não, eu matei. Quase morreu pro gás. Que que é colete aí? Agora eu comprei. O cara falou, a roupa não define... O cara falou, a roupa não define habilidade. O que é? Na boiade, no outro. Não sei falar. Aí, ó. O cara nem ligou pra roupa. Primeiro. Que já veio uns... Falou da roupa. Tá bom? Ó, a granada. Sai da frente. Sai da frente, galera. Puxei aqui. Vou tirar o Gabriel. Vou tirar o Gabriel. Vou tirar o Gabriel. Puxei, Davi. Que você? Ai, caramba. Vai, Davi. Vai, Gabriel. Vai, Otávio. Vai, Otávio. Soco, soco, soco. Soco! Eu tenho capa. Eu tenho capa. Ele tava com capa. Eu tenho capa. Ele tava com capa. Vai dar. Quatro a zero. Quatro a três, velho. Meu Deus. O cara matou mais três. Daí veio de bocão. Um aos quatro e perdi a estrela agora. Perdi mais uma estrela. Mano, difícil, mano. Eu tenho uma estratégia. Agora bora colocar nossa roupinha. Minha roupinha. Minha mãe deixa. Bora jogar o quê que ele falou? Não te foi nada. Ai, vocês jogam no Wi-Fi também. Minha mãe deixa. Boa, jogou bem. O cara falou boa. Jogou bem. Minha mãe deixa. Vou colocar logo o quê? Vou colocar um... Vira o label label. Vou colocar um TikTok agora. O cara já tá chamando aqui. Vou ver o que ele tá chamando, mano. Achei que tava lá e ele tá chamando. Ó, vai... Maxix, sei lá o quê. Sei lá o quê. Vou colocar isso aqui, né? Diário. Esse diário é mó top. Ah, massa. Doitão. Vou colocar logo o tenizinho branco. Vou colocar o tenizinho branco. Pera, pera. Chama não. Eu monto, squad. Vou gerar o código da equipe porque tem gente querendo entrar. Não sei se o Gabriel vai jogar ainda. É. Como? A minha mãe deixa. Chama ele. De novo? Não chama não. Gabriel entrou pelo código. Gabriel entra pelo código. Dei, dei, dei. Oh, papo reto, papo reto. Se eu morrer... Eita. Se eu morrer... Se eu morrer... Se eu morrer... Se eu morrer... 1, 7, 7, 1 Vamos ver, calma aí Deixa eu só ver quem vai entrar primeiro Se alguém vai entrar Se alguém vai entrar, vou esperar uns 2 minutos Se alguém entrar, joga Se não entrar, eu começo a galera da minha guilda E tem vaga na guilda Não, gente, vocês vão entrar Deixa os inscritos entrar, velho Esses caras entrar Vocês estão vilando Brincadeira, brincadeira Vamos jogar uma classe Calma, não, espera aí, deixa eu ver se eles vão entrar Ah, eu quitei Se alguém entrar, aí eu jogo com eles Se não entrar, é mais que eu jogo Caramba, deve ter um enha Sacado, olha que eu peguei permanente Compartilha na live Oh, miséria Calma aí, calma aí Eu sei se quem descarra aqui Derick, não consigo pegar esse aqui Oh, Derick Derick 0, 4, 27, 41 Oxi 0, 4, 27, 41 Vou compartilhar aqui, calma aí, calma aí Oxi, cadê esse aqui? Oxi, cadê esse aqui? Calma aí 0, 4, 27, 41 Código de equipe tá aí, ó Doida O Gabriel só tá chamando pra entrar Vai aí Vai aí Calma, tá esperando os caras aqui Se alguém for entrar O Gabriel entrou Entrou O Gabriel não é gemado Tem o clitor de live Tem o banheiro pra trás O Gabriel não é gemado O Gabriel não é gemado O Gabriel não é gemado Acho que o carinho vai entrar Tá bom, tá de foco Não tem o que dizer Perdoe 4, 27, 41 Já peguei Ninguém vai entrar não? Começou a outra, hein Doida Aí, o cara entrou Caiu pra vocês Doida Jogarem comigo Calma, vê se alguém vai entrar Outra pessoa Calma aí, doida Pode ir Vamos ver ele Se ele tem guilda, né Tem guilda do Palmeiras Palmeiras? Se ele quiser entrar A nossa guilda A cadelezinha dele Tá um pouco baixo no sol Vamos ver o resto, né Tá baixo no do Tá alto no squad Pode entrar O jogador está em uma guilda O que ele falou? Só o microfone vai atrapalhar E o microfone aí, doida Vai jogar a próxima, Gabriel? Ô senhor, senhorita Fê, fila lá Os inscritos Pode buscar o da guia Tô, tô Meu 4V4 Vê se tem limito Limito pra entrar na guilda Entra aí na live Entra aí na live Dá um ban Maripaixão Dá um ban Dá um ban Um passou aqui Aí com você, Davi Liga a cal Liga a cal Todo que está junto No squad Liga a cal Meu Deus do céu Já morri Matei uma Eu morro É impressionante Ah, misera Puxa um capa aí Ah, não Pula não Ai, foi de ralo Por onde que ele me pegou Ah, nossa Tem do full aqui Já está aqui Será que a gente colocava roupa de bote E vai aparecer outro cara Ah, eu venho aqui, Davi Lá Tá rolando o que 500 Tá rolando o kit Tá rolando o kit Fazendo o que ele vai tomar O que ele vai tomar O que ele vai tomar Pedrada no cara Hum Desculpa Você já pensou Fazer live no kit Ou no site roxo Tá rolando o kit Olha nós, Gabriel Ah, velho É só eu que não tinha lock Sai, gel Eu tô descendo Deixa que é essa Ou não, tô bem É um possível Fica vivo Misera Vai, Davi Dá uma pedrada Na água Na água Aí, aí Nossa Eu ainda vi Eu tomo cada susto Pra esse pet do falcão, velho Deixa eu ver Deixa eu ver O que ele não matou Eu não vi Não precisa não, precisa não Não precisa não, Otávio Ó o seu, Otávio Baixa aí Verdade Você não vai pegar a guia A joelha dele A joelha dele Mãe, tu apareceu na live Você é que tá o topo dos amigos? É, eu tenho uma guilda Ah Nossa Quem entrou na frente aqui, sua misera Desce aqui que eu salvo Deitei um, deitei um, deitei um Deitei um, deitei um Tô indo ajudar, tô indo ajudar Tô ajudando ela Tô ajudando ela, Gabriel Tô ajudando ela Tô ajudando ela aí Tô ajudando ela aí Tô todo mundo Vai não Tô descarregando Não, Gabriel Vai assim não, Gabriel Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, cada capa que eu detar Tá, tá nas costas Eu tô, eu tô preso Não, 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 não Não, não, não Ai, eu acho que o papel Eu não quero Tá bom, tá bom, tá bom Protege é matar, né papai Não, não, não É meu, tetei Vai, tetei, tetei, tetei É meu O que que é seu? Preciso de kit Tá na onde? Ai O cara aqui em cima Ai, tetei Nossa, eu tava atrás da parede Tá roxando, tá roxando Tem um aqui ainda Credo, só capa amarelo Ah, papai no meu aqui Eu tenho outro aqui Bora Eita, olha a sequência De capa amarela aí Cadê o... Quer saber? O que? Eu sou só querendo Engaçada mesmo Tá no meu, né? Não Já fica desligado aí, pai Vai, pai, do outro lado É, vai Esse é maravilhoso Ah, não Pode cair DT1 Finaliza aí Vai salvar não, vai salvar não Vai salvar não Descapa, trilhões, aí tem esse Nossa O que é? Não, não, não Pincel Deixa o dinheiro pra outra, deixa ele pra outra Se a gente perder Não tá Se a gente come no jogo, eu tô comendo aqui de verdade Não, já tô comendo É, eu ouvi o barulho do No carro, não dá pra ele Tem dois indo pro lado Tá, não tem ninguém offline Tá tudo jogando Caraca, cadê os caras? Tem dois Tem três aqui comigo Tá meado Tá onde? Tá onde? Não, vou ajudar não, vou ajudar não, vou ajudar não, vou ajudar não Ficou boa Olha a comida aqui, não precisa dessa mãe não E já tem o colete aqui também A capa E vai ter capa três, né? Eita, que pedrada que eu ganhei Já umas costas Eu ainda te dar Não dá Já tem Nossa, já dá um insano Nossa, já dá um insano Não falei Tira a travessa gelo, Davi, abaixa Davi Nossa, valeu hein, Davi Valeu Valeu, ele saiu correndo Olha lá Valeu na live Agora 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 Ah Não vai Não vai Até me ajudar Ah Sabia Ah Não Só Doze Deve ser doze Nova Mano Só Tira No pé Uma Sniper Com uma Doze Ah Caramba Não 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 Ah Que já é esse Veio Que já é esse Que já é esse E Davi Não foi Não 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 fala Não Evite salvar Ele saiu correndo Do meu lado Oi Tá Tá Agora Voltou Live Pra mim Tinha travado Eu Não Não Conseguiram Compre Live Eu Estou Assistindo Prontador Prontador Já Estalei a Boi Agora Agora A live Pediu Vocês É a primeira live Também Opa! Já se inscreveu? Já, já estou seguindo. Desde quando eu comecei a violar, eu já comecei a seguir. Ai, meu Deus, socorro! Alguém tem granada para estar calada dentro do rio e dentro? Não. Eu tinha um gel, só que os caras já quebraram, então não termina. Eu tinha um tri-gel. Os caras já foram selecionados. Opa! Opa! Fua aqui os caras. Mano, eu pego antes dessa instância. Não presta. Ah, não. Eu ia perguntar se vocês sabem fazer o bug do gel. Pimba. Desculpa. Pode ajudar não, pode ajudar não. Nossa, esse cara tomou 399 na cabeça. Nossa, as costas. Não! E nós nesse? O que é isso? O que é isso? O que é isso de mim? O que é isso de mim? O que é isso de mim? É a mesma? Muita coisa. Nossa, mas... O que é isso de mim? Vitor? Eu tô atelando da Vip com essa habilidade lá do novo caminho. Do novo caminho. Ah, do... do Alfa? Uhum. Eu acho legal a habilidade dele. Uhum. É boa. Muito boa. Não sei que esses skins caem, velho. Não vai ficar? Ganhou? É o GG é isso, mano. É, não foi tão easy, mas enfim. Mas encerra a live. Vocês começaram a fazer live há pouco tempo? Não, eu não. Não, faz um centinho aí já. Não é o que faço, mas... É muito difícil. Eu acompanho ele há muito tempo. Vamos botar aqui a live rapidinho, vamos botar. Esse é o seu computador sincronizado. Olha aí. É. Uhum. 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 Um. 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 Estou só esperando Você já pegou o mestre alguma vez? Não, o máximo que eu consegui foi Dima 1 E minha conta foi banida O máximo que eu consegui foi Dima 2 Que foi nessa temporada ainda Dereck Você é um emulador ou um baile? Um baile, sim Ah, é verdade, Dereck era E jogava muito Você acaba logo? Não Nossa, meu olho começou a arder do nada Nossa senhora Meu Deus do céu Ai Meu Deus do céu, cara Não dá não Caraca, velho O meu capão que eu dei Ô, Dereck, tá dormindo aí, velho É, um cara atrás de nós Tá casada mesmo Morreu Onde tem Tati? Onde tem Tati? Ah, tá, outra live Ah, não Nossa, eu fui aqui sozinho Ah, não Deu um cara comigo Ai, não foi Vai morrendo no soco também Vai morrendo no soco também Tô indo Já mudou Ah, mano O cara ainda conseguiu me deitar, velho Caraca, velho É a hack, mano É hack É hack, hack Obrigado pelo like Acho que dá pra salvar aqui Ah, não dá não Nossa Nossa, um tiro ele tava Tá Tá, agora Agora Não Não Você pegou meu gel Foi sem querer, tô Tá É que eu tava tentando fazer o bug do gel Tá Tá com foleta automática Tem que desligar ela Ai Ah, eu quero salve também Tem nerd em cima da casa ou não? É, não Eu acho Nossa Meu Deus do céu Como o cara não morreu? Ah, tá Corre aqui, ó Desgraçado Eu tô rolando o kit aqui Pronto Para se deitar já Mano Eu vou tentar dar a volta Eu acho que não vai dar certo Eu acho que não vai dar certo Deixa quieto O cara já morreu Pega meu gel aqui não, tá Vou tentar fazer o bug do gel Oi Por aqui o zap O que? Entendi Foi em nada Deixa quieto Eu sou louco Eu seria o louco Ah Tô tentando Tá o squad inteiro aqui Tem dois casal e dois chão Dá pra salvar aqui É, eu acho Ah não, o cara Arruxou Tá o que é? Tchau Tchau Obrigado.